Olá, está no ar mais um Redação Massa News. Você confere a partir de agora as principais notícias aqui do nosso estado. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que cria um auxílio emergencial para os microempreendedores individuais, pequenas e microempresas afetadas pela pandemia do coronavírus. O planejamento é utilizar recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná, destinando quase 60 milhões de reais que devem ajudar cerca de 87 mil empresas do segmento. Neste domingo é celebrado o Dia das Mães, por isso a Prefeitura de Curitiba decidiu abrir uma exceção e liberar o funcionamento de algumas atividades que estavam suspensas na bandeira laranja. O comércio não essencial poderá abrir das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Serviços de estética, academias, materiais de construção e mercados também poderão funcionar. Os cemitérios municipais também ficarão abertos. Uma nova resolução da Secretaria Estadual da Fazenda alterou o regulamento dos sorteios do Nota Paraná e do Paranapê. Agora, a cada 200 reais em notas fiscais geradas nos postos de combustível, o contribuinte terá direito a dois bilhetes. Nos demais estabelecimentos vinculados aos programas, a cada 200 reais em notas fiscais continua sendo disponibilizado apenas um bilhete. Esses cupons adicionais começam a valer no sorteio de agosto. Na próxima terça-feira, acontece o sorteio referente às compras de janeiro. A empresa pública Portos do Paraná está concluindo um estudo para aumentar a capacidade dos terminais de Paranaguá e Antonino. O projeto avalia as ações de melhoria no canal de acesso, que é o trecho que liga o mar aberto ao cais do Porto. A expectativa é que com o aumento dos terminais consigam comportar a profundidade de até 15,5 metros, o que permite receber navios maiores e com mais cargas. E o Redação Massa News termina aqui. Para mais informações, acompanhe a nossa programação e acesse o nosso portal. Até a próxima! Redação Massa News